Música Que noite, hoje aqui no IMS em São Caetano, acompanhando a palestra para os médicos de todo o grande MBC e também de São Paulo, nessa belíssima parceria entre o Laboratório Medley e a COPE, estou com o Celso Furtado, já o nosso amigo, você já conhece, durante quase toda semana a gente tem com o Celso aqui contando as novidades da COPE através do departamento de marketing, que ele é o gerente de toda essa área vasta e importante da nossa querida COPE. Celso, muito boa noite, expectativa para o evento, para a palestra que será de suma importância para a área médica aqui do ABC. Exatamente, um grande prazer e oportunidade de estar aqui de novo, falando com o Clique Noite e a COPE realmente está buscando sempre inovar, buscando novas formas de comunicar com os cooperados e hoje está trabalhando muito o grupo farmacêutico, os médicos, para divulgar um pouco da drogaria e das atividades que a cooperativa tem, junto com o grande parceiro que está apoiando também o evento, que é a Medley, não está só a COPE nesse evento. Drogarias que são de extrema competência no seu atendimento e na responsabilidade e como trabalha com a questão medicamentos. A gente ouve os cooperados, nós que somos cooperados, o pessoal da área, por exemplo, a Marcia, que é a grande responsável, junto com uma grande equipe pela área das drogarias, a gente nota que existe uma seriedade quando se questiona sobre o trabalho dos medicamentos das drogarias na COPE. Quero que você faça também um comentário sobre essa linha séria de vocês. Exatamente, a COPE tem uma preocupação muito grande, tanto é que a drogaria, além de ser uma grande tradição na região, ela acabou se tornando um ícone importante, onde as pessoas têm como a COPE uma grande referência, não só de preço, mas também muito de qualidade e principalmente, Edmicleto, de serviço. Por quê? A COPE se preocupa em oferecer o que tem de melhor, ter os farmacêuticos preparados, procurar fazer do trabalho a primazia de atender bem e oferecer aquilo que o cooperado quer e deseja num preço extremamente competitivo. E não é por menos também que a cooperativa, em breve, vai entrar com uma campanha muito forte no nosso setor de drogaria, para trazer muito mais vantagens para o nosso cooperado. Duas novidades só para nós encerrarmos o bate-papo, só sobre o assunto. Primeiro, farmácia popular, que vem chegando. Exatamente. Quero um comentário seu. Segundo, promoção genérico na COPE já é preço de fábrica, assim como todos os 7 mil itens. Mas é uma super promoção, ainda mais não sei como vocês vão fazer isso, mas tudo bem. Deve ter um milagre todo, porque é difícil baixar ainda mais o preço, mas você vai explicar. Promoção nos genéricos, em alguns itens dos genéricos. Conta para a gente esses dois casos importantes. É isso aí, a cooperativa buscou agora trazer até uma inovação para a drogaria, que era uma área que até então a gente estava trabalhando praticamente na política padrão, procurando sempre trazer a garantia de melhor preço. Mas agora, para inovar e tornar esse mercado muito mais competitivo, a gente está entrando com uma grande promoção agora de genéricos. E principalmente, mostrar para o cooperado, que ainda não veio, tudo que existe de atendimento e de serviços que só a cooperativa pode oferecer. O COPE, que tem o cartão COPE Fácil, tem a promoção agora COPE na faixa, você concorre a Vales Compras durante um ano inteiro agora para 2008. Quer dizer, muitas novidades passam em qualquer uma das unidades da COPE, que ali você vai conhecer as promoções. O mundo corporativo também para as empresas, vale dizer que a cooperativa também tem o convênio drogaria, que também tem uma série de vantagens. Então, entre no site da COPE, que vai estar aparecendo aí na tela, e procure se informar sobre o convênio drogaria, que é um benefício não só para o cooperado, mas é um benefício também para as empresas da região, que tem uma grande gama de funcionários e colaboradores e necessitam de vantagens. E aí aparece a COPE para poder prestigiar e oferecer o que tem de melhor na região. Meu querido Celso Furtado, dizem que é o futuro homem sério, viu? Porque sabe que o homem sério é só depois que casa, né? Já para trazer o recado, já é o futuro homem sério. Em breve, em breve. Obrigado, Celso. Um abraço, obrigado. Clique Noite hoje aqui no Imes, nessa grande palestra do Laboratório Medley com a COPE.